Sei que tá difícil de me esquecer Eu sei Sei também Que você bebe como alternativa Mas não tá dando certo, bebê Eu continuo aí na sua mente Eu continuo invadindo os seus sonhos Se você não me vê fisicamente Acaba me enxergando em outros olhos Você deve ficar se perguntando Por que eu vou, mas sempre estou voltando Eu tô no seu inconsciente Você não percebe Que eu fico mais presente Quanto mais você bebe Eu tô no seu inconsciente No fundo da memória Por isso é tão difícil Apagar a nossa história Eu continuo aí na sua mente Eu continuo invadindo os seus sonhos Se você não me vê fisicamente Acaba me enxergando em outros olhos Você deve ficar se perguntando Por que eu vou, mas sempre estou voltando Eu tô no seu inconsciente Você não percebe Que eu fico mais presente Quanto mais você bebe Eu tô no seu inconsciente No fundo da memória Por isso é tão difícil Apagar a nossa história Eu tô no seu inconsciente Se você não percebe Se você não percebe Que eu fico mais presente Quanto mais você bebe Eu tô no seu inconsciente No fundo da memória Por isso é tão difícil Apagar a nossa história Apagar a nossa história